Graças a Deus, queridos, bom dia aqui, pastor Serra e Soares, nessa segunda-feira. Bom estarmos juntos. Nessa semana nós vamos falar somente sobre família. Então eu já queria que você desse um like nesse vídeo. Já enviasse para todas as famílias que você conhece, para que sejamos abençoados ao longo dessa semana, ok? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim. Então Eucana, seu marido, lhe disse. Ana, primeiro, por que choras? Segundo, por que não comes? Terceiro, por que está mal teu coração? Aqui eu vejo aquela história que você já conhece, Ana, Penina, Eucana, Samuel, enfim. Mas eu vejo uma coisa muito linda aqui e o tema que eu quero dar para essa devocional nessa manhã é Fazendo o melhor para o outro. Ana está vivendo um tempo difícil, ela queria ter um filho e não tinha. Penina tinha, zombava dela. Mas atenção, agora eu quero voltar para Eucana. Quando no versículo 8 ele consegue ter percepções de como estava a sua amada. Eu sei que nós entendemos isso. O homem é muito distraído, se perde às vezes, não consegue perceber detalhes. Mas Eucana é um homem diferenciado. Por que, pastor? Porque ele vai dizer o seguinte. Ana, olha só. Por que choras? Ele está atento aos sentimentos externos da sua esposa. Segundo, por que não comes? Ele está atento aos hábitos diários da sua esposa. Mas o mais lindo é, e por que está mal o teu coração? Eucana consegue perceber como estão os sentimentos, ele consegue perceber como estão os hábitos, mas quando ele diz por que está mal o teu coração, é que ele consegue perceber aquilo que só quem se preocupa com o outro percebe. É que ele consegue notar aquilo que só consegue notar quem se preocupa verdadeiramente com o outro. Quer dizer, é o seguinte, minha filha, tem algo aí dentro de você que está errado. Sabe, e para conseguimos perceber isso no outro, para você conseguir perceber isso no seu marido, no seu esposo, na sua moiva, no seu moivo, na sua esposa, enfim. Para você perceber isso na pessoa que você diz que ama, na pessoa que você ama, meu irmão, necessariamente a gente precisa tentar e lutar e fazer o melhor pelo outro. O cara não consegue perceber. Querido, perceber que você está chorando é fácil. Vermelhidão nos olhos. Perceber que você não come é andar um pouco contigo. Mas perceber que está mal o teu coração é te conhecer por dentro. A devocional dessa semana começa falando sobre família, desafiando a você e a mim, a nós conhecermos o nosso amado, a nossa amada por dentro. Nosso cônjuge, noivo, namorado, esposa. Ele diz assim, olha, estou percebendo que você está chorando. Estou percebendo que você não está comendo, mas eu sinto na minha alma que eu invento alguma coisa errada. Então que essa semana seja uma semana de ampliarmos a nossa percepção para com o outro. Que essa semana seja uma semana onde você esteja um pouco mais atenta ao outro. Eu sempre digo isso quando eu faço casamento. Nós não casamos para ser feliz. Nós casamos para fazer o outro feliz. E quando eu caso para fazer o outro feliz, com certeza eu estou fazendo o meu melhor para o outro. E para encerrar, como se não bastasse, o cana percebeu o choro, notar que ela não come e sentir o que ela estava vivendo por dentro. Ele termina o versículo 18 dizendo assim, não te sou eu melhor do que dez filhos. Eu quero dizer o seguinte, filha, aquilo que você não tem, o que está te causando do outro, tudo o que eu posso fazer, Eu estou fazendo não nível um, dois ou três, mas estou fazendo dez vezes mais porque eu estou me esforçando para te fazer dez vezes mais feliz para compensar essa tendência, essa carência, essa necessidade. Vamos orar? O cana é um mega exemplo para você e para mim. Como vai ser muito legal para o outro. Deus, obrigado por mais uma semana que se inicia, semana que falaremos só sobre família. Obrigado pela história de Ocana e Ana e que possamos ter essa percepção, Deus, de perceber os sentimentos, de perceber os hábitos, meu Deus, de perceber as crises internas, mas de nos proporcionarmos a sermos veículo de cura para quem nós amamos no nível de Ocana. Dez vezes mais é a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, seu casamento, seu namoro, seu nevado, seja debaixo de bênção. Em nome de Jesus, compartilhe com seus amigos. Curta essa mensagem. Gente, o like, dá um like para a gente aí, porque você dando um like, você impulsiona o canal para ele se tornar indicado a outras pessoas. Vamos, um desafio sempre, nosso desafio, 200 likes. 200 likes de desafio, ok? E você que deseja estar fazendo seu curso de pregação básico, está aí, só você clicar aí, você vai ter mais informações. Aproveite esse mês, estamos comemorando 10 mil inscritos. A gente tem uma promoção maravilhosa. Clique aí, nos chama no WhatsApp, que eu tenho uma bênção para você. 21 9 7401 32 87. 21 9 7401 32 87. Beijo no seu coração, graça e paz!